Um caça MiG-29 de fabricação russa, pertencente à Força Aérea da Índia, sofreu um acidente durante um voo de rotina. A queda, cuja causa ainda não foi determinada, ocorreu na região de Punjab. Os pilotos do MiG-29 e Indiano, conseguiram se ejetar e estão em segurança, reportou o canal de TV da Índia. O piloto perdeu o controle devido a uma falha técnica no avião, e se ejetou em segurança. Já foi ordenado um inquérito, para investigar a causa do acidente. O piloto perdeu o controle devido a uma falha técnica no avião, e se ejetou em segurança. O piloto perdeu o controle devido a uma falha técnica no avião, e se ejetou em segurança. O piloto perdeu o controle devido a uma falha técnica no avião, e se ejetou em segurança.